Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Pra jogar? Uau. Jogo Sims, nice. Despertar, Admirável Mundo Novo, Inferno Vazio. Só vai ter três episódios, só vão ter três episódios. O outro tinha cinco, seis, não era? Baby Rage. O outro tinha quatro, porque você comprou o Deluxe. Como que eu comprei o Deluxe? Lives Strange Before the Storm é um jogo baseado em história que oferece escolhas ao jogador. As consequências das suas ações e decisões vão importar no futuro. PP Clap. Que gráfico bonito. Qu Elk O que é isso? 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 É a Chloe novinha, né? Bom, não há razão pra gente ruxar nesse jogo, né? Apesar de que esse canal só trabalha com speedruns. Esse definitivamente não é o jogo. O que é isso? 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 Algumas dizem que o mundo terminará com fogo A mamãe iria totalmente pôr a sua pôr se sabia que eu passei por uma hora apenas para ver um show Esse lugar é tão engraçado como hell Um velho abandoneado no meio de nada, milímetros de casa Home? Certo Agora eu lembro por que eu estou aqui Qualquer lugar é melhor do que a casa Ok, já refletimos Essa RV está apenas pedindo por uma pequena arte de rua Mas se eu fizer aqui, alguém me verá A jogabilidade está diferente, né? Tipo, antes era só você clicar no negócio E apontar o mouse para cima E arrastar o mouse para cima ou para baixo para escolher as coisas Mas agora eu tenho que apertar W, S e D Tem como eu fazer do jeito antigo? Ou não? A caixa para cães Caixa para cães Esse lugar tem recolhido muito duro durante os anos Eu iria joinha em uma gangue motocicleta Se eu tivesse amigos Parece ruim, cara É, joga o Gisode a mim Já vou jogar Espero que você esqueça Você tem que me deixar Veja Veja Eu estou totalmente legítima Não é um maluco, filho Mas você está aqui Aqui Faça-me um favor E escrape-me Tipo Se você é maior de idade Se você é maior de idade Se você é maior de idade Você nunca vai chegar e falar Eu estou totalmente legítima Se você é maior de idade Um velho de idade Eu acho que há anos Desde que alguém realmente trabalhou aqui Essa caixa parece antiga Eu me pergunto Eu me pergunto de quanto tempo a cães Realmente fechou Não tem nada que diz Não tem nada que diz Como uma bonita flor Uma bonita flor Desbloqueada Ah Deus De novo? O que você quer, filho? Sua moto Essa é sua moto lá? Sim É... É... Muito legal Sim Obrigado Isso é tudo? Esse foi o diálogo Novo que desbloqueou Esse é o antigo mil, certo? Eu ouvi que o Firewalk está jogando aqui hoje Eles são incríveis Não Você está brincando? Você provavelmente deve ir Provavelmente Você iniciou um desafio de bate-boca Eita! Eu tenho que me convencer Que esse door stop Que eu não me deixo Até que ele me deixe dentro No bate-boca Você usa argumentos E insultos Para convencer alguém A fazer o que você quer Você não lembra O que é como ser um adolescente? Eu só quero ver a banda Eu pensava que nós passamos por isso Não está passando o seu quarto? O que é que eu tenho que fazer aqui? O que é que eu tenho que fazer aqui? Para obter sucesso Preste atenção no que o seu oponente diz Hora de dormir 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 Nada de dormir Sua hora de dormir De quebrar essa É... Hora de dormir Hora de dormir Hora de dormir Não é o seu lado? Hora de dormir Realmente fofo Mas eu ainda não te conheço Fofinha não é comigo, fofura é relativa. Fofura é relativa. Não sou pirralha, não sou pirralha, pepoespin. Existe coisa mais pepoespin do que falar não sou pirralha. Isso não é um parquinho. Outra resposta, pepoespin. Talvez eu sou criança, porque esse lugar parece ser um jogador para mim. Uma garota como você? Eu não consigo te proteger. Uma garota como você, com flores bonitas no seu bicicleta, não deveria me ensinar sobre o que eu faço. Isso é uma tradição de Samoã. Olha, meu boss decide quem vai entrar, ok? Que chefia, o que? Faz isso, tá grossos. Que chefia, o que? O boss está morto. Fechou o cara e fechou as regras, cara. Fechou as regras. Você não está aceitando não por uma resposta, não é? Não. E você realmente acha que você pode me levar? Sim. O que se eu tivesse uma arma? Sem problema. Uma arma? Não me importa. O que se eu tivesse... Você poderia ter uma flamethrower, uma armada de ninjas de robôs e um diabo em um lixo em lá. E eu ainda vou pôr a tua assa. Eu desculpe. Você está certo, filho. Tudo que eu precisava era ver que tinha florzinha na moto dele. Foi muito pepeclep isso daqui. Então, você não vai ficar dentro. Isso seria muito stressful. Vai. Sentiria, pra quando. Nunca vai fazer arubar! Nunca vai assistir. Não cheqiu a dha. Vamos lá. Vamo aloprar, vamo aloprar. Vamo fazer carinho no Pitbull. O que é ela? Delia. Awww. É tão bonita. Ela geralmente não gosta de pessoas. Sim. Eu também. Aquele doco é forte. O doco é forte. Ei moça, moça! Você bebeu demais, né moça? Sobre-se, menina. Você está perdendo o show. Damon Merrick novamente? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Eu. Da aposta. E aí? Não! 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 Parece que aquele parque de parque é a única coisa para manter aquele carro de rodar na rampa. Não! 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 Vai levar mais do que uma hora para fazer isso. Essa camisa é estranha. Não! 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 Se eu veulent ser contente, eu precisar de ser criatético. Não! Não! Por que o Creep sempre fica no top of those games e não joga o resto, por isso eu duvido. O Creep é o melhor do mundo. Isso é, tipo, 200 dólares. Não, não, roubar não faz o meu tipo. Não vale a pena. Esses caras podem me derrubar no bão. Roubar é velho, mas é um velho errado. Vocês queriam que eu roubasse? Sério mesmo? Ah, uma cervejinha é de boa pegar emprestado. Não, não. Drinca mais, veja menos. Sim, por favor. Cara bêbado. Isso é totalmente eu em 5 bães. Ok, 3. 300 docentes docentes, as suas pensões canceladas. Meu Deus, o Prescott é uma verdadeira ferramenta. Para os membros da associação, destivadores de Arcadia Bay. Após a recente aquisição da Corporação Marinha de Arcadia Bay, como parte de um acordo de falência, a Fundação Prescott decidiu cortar seu cargo, juntamente com os cargos de todos os 307 membros do seu sindicato. Além disso, a Fundação está liquidando todos os bens da CMAB, incluindo o Fundo de Pensão dos Estivadores, que havia sido garantido como pagamento pelo crédito devido. Lembramos que seu contrato de trabalho proíbe a divulgação de quaisquer práticas da empresa ou método de operação, incluindo os detalhes dessa redução da força de trabalho. Boa sorte a todos, que hoje amei o Sean Prescott. O Sean Prescott era o pai do Nathan Prescott, né? Grafite em todo lugar. Eu acho que eles perderam um lugar. Um pouco. O que você está olhando? Como é que você pode apenas relaxar quando o FIIRWALK está caindo na próxima sala? Me lembra da maneira que eu faço escolhas de vida importantes. Não, obrigado. Eu tento evitar a hepatite, mas não consigo. Classy. O Frank Bowers? O que ele está fazendo aqui? Yo, Frank! Chloe? Como é o seu nome, idiot? Você comprou pão para mim cada mês por um ano. Olhe com esse descanso. Opa! Opa! Nós as fases... Opa! Eu estou aqui, por ter certeza, como é que eles estão fazendo aqui! Eu estou aqui, por ver o FIIRWALK, mano! Eles amam! Como você ouvi até ouvir sobre esse pequeno chindeig? Ha! Na internet? Como mais isso? O que coisa? Sério? F******, crianças! F******, crianças! Seria uma erva ai? Vapy Nation? Ok. Ok, então você está pegando? Eu poderia definitivamente usar algo para tirar o dedo. Claro! Assim que você me dê os 175 dólares que você me vende. Caramba! Eu realmente vende-o tanto? Se eu encontrar um pouco rápido de dinheiro aqui, eu posso te dar um abraço de boa. Faz fiado? Como se você me encontrar um pouco? Você sabe que eu estou bom para isso. Sem dúvida. Eu aprendi minha leitura na última vez. O dinheiro eu vou primeiro. Não importa, Ben. Seja a mesma. Ela volta. Então você vem aqui muito? Ou... Sim. Certo, é legal. Eu estou muito feliz que você acertou. Bem-vindo. Apenas sobre esse pedaço. Ah, aqui vem. Não importa, Ben. Seja a mesma. Apenas das pedaços estão perdidos. Olha só. Um pouquinho mais. Apenas da figuração principal. O quarto da das pedaços. É muito louca. Enfimido. O quarto da quuita por ali temência diminua. Oh, f***. Ei, você está bem? Eu estou bem. Relax. Você entrou em mim, lembra? F***, cara. Ei, você não sabe quem eu sou, você? Não. E eu não me dico nada de mal. E deixa eu saber como isso funciona para você, b***h. B***h. Ok, Mosh Pit é um não-vite. Ok. Talvez eu possa ter uma visão melhor do que ação do que o que você faz. É meio alto, não tá, né? Tá meio alto, não tá? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto